Música Boa tarde Youtube, aqui quem está gostando de trazer a vocês mais um vídeo de Pokémon Leaf Green Randomizer No último episódio nós derrotamos Giovanni e mostramos a ele o que é o mundo de dor E nesse episódio nós iremos entrar de novo na Torre de Lavender Para ver o que são os fantasmas que tanto diziam O bom é que todos os oponentes que estavam aqui eu já enfrentei Então a subida vai ser relativamente rápida Por exemplo, dessa mina, passei e... Bom, espero que... opa, tem um cara ali e... Contemple, ao invés de fantasmas eram pokémons mesmo E um desses pokémons é o Espion Infelizmente ele está com um level extremamente baixo Então provavelmente eu não vou usá-lo no grupo Eita Mas Espion é um excelente pokémon Tipo psíquico Seria um dos pokémons que eu poderia evoluir o Eevee Se eu tivesse treinado ele de dia Mas... É... Eu não gosto muito De ficar com ele Mas... Vamos capturar, né? Ah, saco Eita Eu vou ter que arriscar... Ahn... Um golpe que não seja super efetivo Vai, filho! Ahn... 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 Que suco! Uh... Ó... Deixa eu trocar então pro... Zumbi Usar Spore Ahn... Spore E... Vão! Vamos tentar capturar... Ahn... Droga... Vai Great Ball então Eita Ficou mais difícil capturar ele com o HP baixo e... Capturamos Espion... A data de Espion foi transferida para o Pokédex Ahn... Deixa eu ver... Ele e o... Espion usa o seu pelo majestoso que cobre o seu corpo para sentir correnciar e prever as ações do inimigo É... B10 É... Deixa eu nomear ele de... É... 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 Já sei o nome dele... É... Eu já sei... É... Zé... Mas não tenho aceito então é Zé... Faltou essa mina aqui... Ahn... 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 É... Ghastly... É... Vai Aerial Ace... Deixa eu spammer a Aerial Ace... Nightshade... Nightshade é um golpe decente se você estiver no competitivo... Porque sempre... Tem... Dá dano... Nível 100... Pra... De... Dá sempre... Dano 100 por causa do nível 100 porque... Nightshade dá o dano equivalente... Ao... Ahn... Deixa eu lembrar... Ao... Ao... Nível do Pokémon... É... Hoje eu estou um pouco... Desquecido né... Hehe... Opa... Chegamos ao... Negócio que cura... E... Cacnia! Cacnia é um Pokémon legal... Eu gosto de Cacnia mas... O problema é que ele não é tão bom assim... Lick Tangs são horríveis... Eu disse... Lick Tangs são horríveis... Eu disse... Lick Tangs são horríveis... Lick Tangs são horríveis... Eu disse... E... Vamos ver... Qual é o Pokémon que é... Esse... Fantasma? Vamos usar em Surfscope... É o... Marowak! Ai que interessante... Essa Marowak... Tem uma história bem triste... É assim... Essa Marowak... Foi morta... Quando tentava defender a equipe... O... Seus bebês... Da equipe Rocket... E... É... Estamos enfrentando o Fantasma dela... Matamos o Fantasma! Ahn... 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 O... O Fantasma era o... Espírito... Indescansável... Da Mãe de Q-Bone... Ahn... O Espírito da Mãe... Se acalmou... E ai saiu para a vida após a morte... Bom... Iremos vingar essa... Ahn... Marowak... Derrotando os Rocket Grunts... Que provavelmente estão aqui em cima... E eu sabia... O que você quer? Por que você está aqui? E temos Rocket Grunts... Manda um Zubat... Peraí... Ahn... Eu acho que eu vou ficar mesmo com o... O... Zubat! Outro Zubat... E... Golbat! Caraca... Meu Pokémon é mais rápido que Golbat! Golbat são extremamente rápidos... Pelo que eu me lembro... Mas... Consegui derrotar ele... Nível 29... Eu fiz esto! Eu não... Irei me esquecer disso... Oh... E ele sai fugindo... Deixa eu trocar então... Acho que... Vamos usar o... Victor! Aquele velho... Marchou direto pro nosso esconderijo... Ahn... Depois ele começou a reclamar sobre a equipe Rocket abusando Pokémon... Então... Nós estamos só conversando com ele como adultos... Ahn... É... Eu vou conversar com ele como adulto... Vou deixar ele... Preso numa... Torre... Olha que joia... É só MUITO adulto, gente! E... Bronze é mais rápido que o meu Victor... Que estranho... Por favor, não mais! Pokémon só são bons sem fazer dinheiro... Por que você não usar eles? Você fora... Sai fora do nosso... Negócio! Ahn... Você não vai salvar ninguém, criança! Ahn... Os quatro Pokémons... Shockwave... Matou... É... Oh... Ratatá? Nossa! Ratatá já! Ainda! Uau! Isso! Vale! E... Raticate? Muito melhor! É... E... Daí... Nós temos... Um! E... Por último outro subate... Shockwave... Matou... Pronto! Não lutte contra os Rockets! Por que? Eu acabei de vencer... Você não se sabe parar disso! Se refugie! É... Você veio me salvar! Obrigado! Mas eu vim aqui... Por vontade própria! Eu vim aqui... Para... Acalmar o espírito... Da mãe do Killbone! Eu acho que... O espírito de Marowak... Finalmente... Saiu... Do nosso plano! Eu devo... Agradecer... Por seu... Por sua gentileza! Me siga... Até... Minha casa! A... Casa dos Pokémons! No pé dessa turve! Ainda bem que a gente não foi andando até lá! Eu imoraria pra caramba! Sai! Eu não falei isso no meu nome! Sua... Jornada de Pokédex é uma que... Requer... Forte dedicação! Seria muito profundo pelos Pokémons! Sua... Aventura irá falhar! Eu não sei se isso vai salvá-lo! Mas espero que você tenha isso! E recebemos a Pokéflota! Então não precisamos mais... De Awakenings! Porque a Pokéflota... Em... Lutas... Consegue acordar Pokémons! E... Também consegue acordar outros Pokémons! Ouvindo... A... Pokéflota! O Pokémon... Dorminhoco! Vai acordar! Tente isso! E Pokémons que estão... Dormindo em obstáculos! Eu não consigo passar em nenhum Pokémon que esteja bloqueando minha... Minha passagem! Vocês conseguem? É... Bom! Vamos... Primeiro vamos tentar dar aquele... Água pro maldito! Ahn... Ahn... Ainda não dá! Que saco! É... Vamos indo bem rapidamente! E... A duas... Espera aí! A duas maneiras... Se você ver... No Fall Map... Há duas maneiras de ir pro próximo destino que nós temos que ir! A gente ou vai... Por aqui... Por baixo de Lavender... Indo pela rota 12... 13... 14... E 15... Ou a gente vai por aqui... Rota 16... E... A rota 17... Que é a Bicycle Road! E a 18... Que também é a Bicycle... Aliás... Não é a Bicycle Road! Eu vou decidir... Eu vou primeiro ir por aqui... E chegar em Fuxia... Só que daí... No episódio seguinte... Eu vou tentar ir por aqui! Porque... Aqui... Tem um TM que eu quero muito! É... Eu vou querer um TM! Aliás... Não é um TM! É um HM! É um dos mais úteis HMs desse jogo! Rota 16... Oh! Aquilo era spoiler! Que a gente vai ver! Tchau gente! Opa! Vocês são... É! Vocês são... Criadores! Lia! Às vezes... O intestino do meu amor... Me assusta! A intensidade do meu amor... Não o intestino! Nossa! Falta de tradução! Aê! E... Temos um Hapdash... E uma... E uma Ninetales... E uma Ninetales... Contra... Patúcia e o meu... Victor! Matou! É... Pronto! Matou! Agora é só passar esse turno e... Pronto! Ah... Blá, blá, blá... Eu não ligo! Eu só me entendo os 1600! Vamos deixar o filho na frente! Rota 16! Vai aqui em cima! Ah meu... Ah meu Deus! Você achou meu retiro secreto! Por... Por favor! Não fale ninguém... Que eu estou aqui! Eu irei... Compensar com isso! HM2! HM2 é Fly! É... Um movimento extremamente conveniente! Por favor! Faça bom uso dele! Fly! Fly permite que você voe em qualquer outra cidade que você já esteve! Eu acho que ninguém do meu time consegue aprender Fly! É! Bem que eu pensei! Então eu vou ter que, é... Ficar sem voar por aí! Subir onde foi! Subir até... Do céu azul! Esse é o primeiro Pokémon da rota! Vou usar Poké Plauta! Vou usar Poké Plauta! Onde é que é bonitinha né? E o Snorlax acordou! E vai nos atacar com uma... Fúria desgraçada! Olha que engenharia! Podemos dizer que ele é Game Grumps! E... Ninguém... E o pessoal vai achar uma piada fosca! Pera aí! Deixa eu trocar Makissoko com o... Soco de gelo! Eita! É que filha da mãe! Você não vai dormir não! Opa! Deixa eu trocar por... Acho que eu vou trocar por ZUMBIII! E... Vamos deixar ele... Ah! Filha da mãe é mais rápido! Deixa eu... Ele pode dormir sozinho! Rest nesse jogo dura dois turnos! Opa! Quase! E se você trocar o Pokémon, fica travado no turno que ele primeiro comprou. Opa! Oh, Redbug! Oh! Oh! Ai! Os Stornuts são bem fortes, principalmente nesse meio de jogo. Aprende uma boa quantidade de TMs. Muito preguiçoso! Ele só come e dorme! É... Enquanto sua resistência, seu pezinho, constrói, ele fica cada vez mais preguiçoso. Ai que joia! O cara é preguiçoso, então acho que eu vou colocar o nome de... Eeeee... Teeeeeeeeeeeeeeeee... Peeeeeeee... Pi... Billy! Tá aí, pronto, capturamos um pokémon jogado. Se você subir aqui em cima, você tem o Age, que te dá um amulet coin, eu não tenho, acho que eu nem tenho pokémon o suficiente pra comprar um negocinho, e você vê, pode ver os binóculos aqui, vai que joia, deixa eu descer aqui e, caltei filho, a rota de x6, vou tentar, deixa eu começar aqui, vem brincar ratinho, olha que cara bruto, vai, macho e soco filho, e macho, macho e soco, a droga, ai, 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 filho tá molendo, deixa eu ver se eu consigo curar ele, ah super forte, pronto, vai enfrentar todos esses caras, bem rapidinho, uuuh, não, melhor não trocar não, eu vou usar o soco de gel, ou o soco de probão funciona melhor, e também vi um copy, soco de probão, thunder punch, filho foi pro nível 29, e ele vai usar um wheezing, então eu vou trocar para a patrícia, e confusão, pronto, morreu, eles dão uma boa quantidade de XP, então eu recomendo você enfrentar eles, principalmente esses que tem wheezing, se eles não tiverem um nível alto demais para você enfrentar eles, porque a patrícia quase morreu ali, olha que joia, além disso, esses wheezing, acho que todos, a maioria deles aprende um golpe filha da puta chamado self destruction, self destruction, basicamente você explode, olha que cara, oh droga, uh oh, pronto, bom, a dig, é, ele vai usar minimais, que bom que a Zeca atingiu de primeira, ah, ele não tinha levitate, ah, ele tem levitate mesmo, e a Zeca ficou envenenada, uau, uau, só uau, derrotamos o lao, deixa eu ver, vamos usar um antídoto, na Zeca, e um super potion, ok, tem um ultimo super potion, ah, meu deus, de novo, 3 de HP, eu acho que o manique é mais rápido, então é melhor trocar para o Gex, é, uau, 4 tiros, ah, deixa eu tentar o meropo, ah, matou, deixa eu trocar de novo para a Zeca, mas trocar de volta acho que o Victor, 6 vitórias dá o dano equivalente ao level, outro golpe interessante se eu choque aí, Zeca cresceu para o nível 29 e vai tentar prender Thresh, Thresh permite que ela ataque 2 turnos em consecutivo, ou 3, mas daí vira, fica confusa, eu vou trocar por Byte, porque Byte é um golpe especial nessa temporada e a defesa especial da Zeca não é tão bom assim, o ataque especial dela, deixa eu voltar então para curar meus pokémon e vamos descer a rota, acho que esse post vai ser relativamente longo, pela minha impressão, e deixa eu ver, ah, é, vai ser relativamente longo, é, é, desce, desce, ah, droga, eu não quero enfrentar mais ninguém, deixa eu testar Thresh, dá para ver que é, puta golpe, puta merda, ele tem uma chamba, meu Deus, deixa eu descer aqui que nem um maroto, espero não enfrentar ninguém, é, não próximo episódio de Pokémon Leaf Green Randomizer, eu vou meio que, opa, primeiro eu vou para a loja, deixa eu encerrar as coisas na loja, oh, droga, tem coisa, opa, peraí, lembrei de uma coisa, vamos conversar com o cara que está aqui, tá, era estranho, é, bem, no próximo episódio de Pokémon Leaf Green Randomizer, vamos tentar resolver o problema daquele cara que não consegue conversar com a gente, obrigado por assistirem, até a próxima